Está muito caro, muito mesmo. É nessa hora que entra uma palavrinha chamada substituição e convidamos uma nutricionista para ensinar a fazer isso no mercado. Vamos começar com ele, o tão temido arroz. Hoje custa menos de R$ 24,05, mas mesmo assim longe dos R$ 10,00 que era encontrado há um tempo. Bom, então a busca agora é para uma alternativa para o arroz. A gente sabe que ele chegou a custar cerca de R$ 40,00 o pacote com 5 quilos, mas aí a gente tem outra opção, que o quilo sai por R$ 2,95, portanto acaba compensando muito mais que são as batatas, Alessandra. Isso, isso. Uma excelente opção para substituir, eu brinco que é até melhor, que é a batata doce e a batata tradicional, a famosa batata inglesa. Tem a mesma quantidade de carboidrato e até com a quantidade de vitaminas e minerais melhor e o índice glicêmico também. Então é uma ótima opção para substituir, tanto nutricionalmente quanto em relação ao valor. Uma dica nutricional aí para você ingerir ou até mesmo qualquer outra fonte de carboidrato, tanto a batata quanto a mandioca, seria você incluir ela, quando você for comer, com alguma fonte de proteína, gordura boa ou fibra. Então, por exemplo, é uma batata com uma carne e umas vegetais folhosos. Agora ele está R$ 6,95, mas já custou por esses dias mais de R$ 10,00 o quilo. Então, como substituir ou comer menos sem prejuízo? Tanto o grão de bico, a ervilha, quanto a lentilha, ele pode substituir o feijão. Só que muitas vezes esses alimentos também estão com um preço mais caro. Então, qual que é a dica nutricional hoje? É que quando você não conseguir ter essa quantidade de alimento específico, a dica é o quê? É você aumentar a ingestão de vegetais folhosos, vegetais verdes escuros. Por quê? Porque eles são ricos em ferros, vitaminas do complexo B, vitaminas do complexo D e você consegue complementar nutricionalmente a sua refeição. A gente já falou do arroz, do feijão e agora vem a carne. Patinho, colchão mole, colchão duro, custando mais de R$ 30,00 o quilo. Antes, era menos de R$ 20,00. E não foi só a carne bovina que subiu, mas também a suína e até o frango. Mas mesmo assim, o frango ainda acaba sendo a melhor opção aí na casa dos R$ 7,00 o quilo, né Alessandra? Sim, sim. Por mais que teve esse aumento geral em todas as carnes, o frango, né, que é uma ótima opção para substituir a carne bovina, que a gente tem várias partes dele, tanto peito, coxa, sobrecoxa. Uma excelente opção para substituir e ainda assim com um preço bem mais justo, né? Agora a gente tem aqui esses... Isso, agora vamos para essas dicas, né? São boas substituições. Sim, são ótimas substituições. Por exemplo, o atum e a sardinha é uma ótima opção para substituir a fonte de proteína e além de ser algo prático, né? E com preço também bem melhor. E o ovo, né, que eu brinco que é o queridinho das nutricionistas. Que, gente, é uma ótima opção de proteína, rica em vários minerais, várias vitaminas e com preço excelente. Ah, e tem os queijos. A mussarela de qualidade custa mais de 50 reais o quilo. Uma boa dica é substituir pelo queijo Minas padrão, que sai cerca de 20 reais mais barato. Nem todo mundo está acostumado a fazer mudanças, mas para você ter ideia do tanto que compensa, vai aí uma comparação. Um quilo de carne, um de mussarela, um de feijão e cinco quilos de arroz custam em média 114 reais. Na substituição, um quilo de frango, um de queijo Minas padrão, um de lentilha e cinco quilos de batata. A conta fica a menos de 70 reais. Substituir por frango, ovos, tar moída. Ainda é o queijo Minas padrão. Ainda é o queijo Minas padrão. Ainda é o queijo Minas padrão. Ainda é o queijo Minas padrão.